Fala galera, aqui é o Henrique, sejam todos humildemente bem-vindos ao nono episódio do nosso detonado de Armored Core 6 Fires of Rubicon, é detonado viu, né, let's play não, tá louco, nem me lembra disso que eu fico bravo aí Bom, refinamento de SEO, seguinte, vocês podem pausar aí e vocês podem lerem, vocês podem lerem, pelo amor de vocês podem ler Para vocês entenderem o que cada um desses chips fazem, tá bom, aqui a gente está na classificação de tudo Você tem de sistema, expansões principais e tudo mais, eles tem um custo e você consegue esses chips Ou o custo, né, é o chips de RSO, você consegue na arena, tá bom Henrique, teremos lutas na arena? Sim, teremos três hoje, e se tudo der certo vai ser show, você entendeu Show de desempenho, vocês vão olhar, porque eu tenho certeza, já já, vocês vão começar a querer copiar Rapaz, sabe o dia aí, tá bom, hein, rapaz, se roubou de 12 aí, tá maravilhoso, pode copiar, cara O intuito do detonado é trazer algo para vocês olharem, aí como é que passa Depois, quando a gente tiver o vídeo completo do boss, um vídeo só, como derrotar o boss Eu vou tirar muito barato com isso aí, entendeu, porque vai ter um monte de gente que caiu de paraquedas Vai estar passando mal, vai ser uma beleza, vou rir, vou rir muito E aí a gente faz um vídeo, né, mostrando, sei lá, explicando mais ou menos o funcionamento dele, né Blindagem de pulso, armadura terminal Vocês acham interessante? É o mais caro por enquanto, né, vocês acham interessante a armadura terminal Tipo, você tomou zero, você iria morrer, aí você não morre, dá tempo de você usar uma... Um chip de reparo lá, um kit de reparo, é isso que aquilo ali faz, por exemplo, é o mais caro, né Só que aí eu te pergunto, você está pensando em ser derrotado ou você está pensando em ser ofensivo? Já começa pelo pensamento errado aí, pô Já começa pelo pensamento errado Controle de peso, eu achei um barato, confesso pra vocês Depois, com calma, quando eu for comprar, a gente entra em mais detalhes Certo? Vamos lá Arena Lute em batalhas virtuais contra cópias de unidades feitas com dano de mercenários, naves da All Mind no menu Arena Essas batalhas pra conseguir os chips Cara, Invencível Zé Droguinha Isso é meme? Isso é meme, né? Isso é meme? Isso é uma unidade de alguém? G6 Rubro Índice Dunham Invencível Zé Droguinha Isso é meme? Será que tem um bagulho desse mesmo? Tipo, a Front Software botou um bagulho com esse nome? Não é meme Só pode E aí, vai customizar? Vai fazer qualquer coisa? Rapaz, esse cara nunca apoiou tanto na vida dele Sem maldade Essa unidade, se não me engano, ela é melee Eu acho que ela é toda melee Deve ter um tiro ou outro aí, ó Ah, tem Tem uma arma do lado direito É pegar o áudio de Invencível Fiquei esperando pra ver se ela ia falar Invencível Zé Droguinha Mas não, não teve Será que é o... Eles vão trazendo um montuado de unidades Que o pessoal tá jogando online Então vai ter alguém enfrentando a minha por aí? Que interessante, né? E aí? O que você vai fazer, meu querido? Você ataca de longe De perto você passa mal Na verdade, o certo dele é... Olha, ele tem uma 12 do lado direito Parecia ser uma 12 Vocês viram? Já tá cheio de armas Que eu nem vi ainda Que gostoso Que legal Pegou Acho que já era Tá bom Foi divertido Foi divertido Passa os chips aí, otário Só passa os chips Quero saber de nada, não 38 segundos Recompensa de 35 mil Abate verificado E ganhamos dois chips RSO Os dados da unidade também E esse emblema brocha aí Vocês viram? Falei que ia ser show, rapaz Vocês não tem a mínima chance Agora vamos pra... Opa, 37 mil Picareta queimada Por que que quando eu vou falar o nome dessa unidade Eu faço igual Esse estereótipo de índio, né? Índio sentado Picareta queimada Não sei por que E é brincadeira, viu gente? Porque hoje em dia Qualquer coisa Você se fode É só um meme Se alguém se ofendeu Foi mal Não é de propósito Olha como vem, ó Ó, beleza Rapaz, acho que ele nem tentou me acertar ali Aquele estilo Foi só pra, né? Caraca Como é que essa arma, né? Inicial Não vou falar que ela é quebrada Eu posso me arrepender de falar que essa arma é quebrada Mas É parruda, meu Esse combo é o suficiente pra Estaguerar os caras Foda fugir de missa teleguiado, né? Sei como é Olha o damage disso aí O que foi isso? Cadê? Eu vou eliminar ele com a 12 A 12 é estilo demais, né? Opa 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 Fala que eu sou bonito Essa unidade minha ficou bonita Eu achei que ficou bonita demais Sem brincadeira Sem brincadeira O que vocês acham? Ficou bom, mano Ficou bom essa porra Pode falar 1 minuto 4 Verificado Agora mais dois chips Temos quatro no total E emblema da picareta queimada Agora pro último Já estamos aqui G6 rubro Vai passar mal também Vai passar mal Estão demolindo a casa aqui em cima Está uma barulheira do inferno Eu não sei Eu também não vou nem reclamar Não adianta Eu quando eu vou pegar uma cadeira Eu sou tão cuidadoso Sabe? Não arrasta a cadeira Não faz barulho Todo mundo não pode ser assim, né? Você quer ver? Eu ficar bravo é quando eu estou gravando isso Mas, meu Barulheira na casa de cima Começa 4 horas da manhã Tá louco Bora Cadê você, meu querido? Você está atrás das montanhas Olha você de onde Olha que beleza Como vem Olha que legal Olha como vem Muito bom, viu? Ele vem dando um pulinho Olha isso aqui Já é mais ofensivo Mas também vai fazer o que? Coitado Isso aqui é bem básico Isso aqui é mais fácil Que o treinamento lá Do certificado Não pararam para pensar nisso? Qual a dificuldade nisso aqui? Não dá nem para eu me gabar Sabe? Nossa, como eu sou bom nisso daqui Por que isso? Por que aquilo? Não dá para se gabar Mais um Errei? Não, não tinha errado não Legal, esse slow motion Na hora da execução, né? Eu achei da hora Eu achei da hora demais É, por enquanto é isso daí, tá? São esses três 40 mil, 46 segundos Temos 6 chips no total Embleminha obtido Esse embleminha aí é menos feio Incoming calls Eu sei, eu sei Eu sou diferenciado Realmente Seguinte Armas corpo a corpo Para a gente ter 5% a mais de damage E eu vou gastar 3 chips nisso Certo Troféuzinho aí Engenheiro de software Agora o próximo já custa 5 E a arma que eu me referi Para te facilitar um pouco A vida contra escudos É essa daqui Arma de pulso eletromagnético Depois teremos outras Mas por enquanto é essa Beleza? Bora de missão Recupere os registros de combate Eu volto já Eu tenho um trabalho E eu vou retirar E retirar os fogos de combate E retirar os fogos de combate Serão 4 minutos Ou 3 minutos Não me lembro agora Para conseguir Acho que são 5 Pelo menos o que eu achei Da primeira vez Interessante que ele fala Não, é hora de dar um Um tempo na destruição Vocês acham que não vai ter nada Para a gente enfrentar aqui É só ir lá Coletar os dados e voltar Guarda né Só se ele quis dizer Que era Missão de intuito diferente Bom, nós pegaremos 5 Pode ser que tenha mais Pode ser Mais 5 Tá bom Passamos a missão E é isso Voltei muito segredo 12 para todo mundo A arma do diálogo Olha como a gente troca uma ideia Olha, sobreviveu O tiro de 12 Que bonito Vamos vasculhar Tem outro broche aqui Nossa, tem bastante A primeira então Está bem aqui na nossa direita Só apertar o triângulo Muito bem Quem quiser ler Só pausar Esse é o primeiro Vamos encontrar mais 4 Estou começando a ficar bravo De acabar falando em cima Daí o treinador Começa a falar Já vou começar a me policiar Para não falar em cima Às vezes tem algumas Observações interessantes E eu não gosto Eu gosto de deixar áudio Mas só falar Quando não está tendo Nenhuma voz Sabe de fundo Mata o intruso aí Mata aí Quem foi que entregou A muralha para vocês Quem foi Largaram eu Para morrer aqui Quem que morreu Não tem problema não Cara Não tem problema não Vocês sabem Vocês estão ligados O que vai acontecer Daqui a pouco né Vocês estão ligados Daqui a pouquinho Acho que tem uma aqui Espera aí Vamos com calma Poxa Para onde foi Ah Está embaixo Enfiou dentro da pedra Pô Merda é essa Aí Está camuflado Ali ó Não peguei Você vai avançando Você esquece Esse é o segundo O terceiro já está visível Ali na frente O bruma de aço Parece ter sido construído Da estrutura Extremamente móvel Blá 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 E Guaraná com rola Eliminamos os três Só balaço Cara É só Fatiou Passou Ficou Viu Já era Muito bem Comunicações Aliadas Quem quiser Só pausar O outro já está bem do lado Dá a entender Dá a entender Ah não Enfrenta os caras Não Dá de boa Vocês viram Só se Só evita Ficar exposto Espera terminar o timer Aqui a missão Aqui a missão tal Porque isso Melhorar 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 o desempenho Jogar de maneira melhor Porque você está aprendendo a jogar melhor Você vai acostumando melhor Pode ser Mas Porra Que balaço O desertor Mas necessidade mesmo De fazer para corrigir Faltou isso É Tem que ir por aqui Faltou isso Faltou aquilo Por enquanto não teve E aí Você é parrudão Você é parrudão Eu percebi que você é parrudão Beleza Estou vendo É muito parrudo Muito parrudo mesmo E é isso Eu acho Que é o suficiente Se vocês viram Ou quando vocês jogaram E tinha mais Vocês avisem Mas como eu disse Não acho que a gente Vai ter necessidade De refazer Está bem fluido Estou gostando De como está Ficando detonado Estou vendo Como você fica viciado No game Fica mais fácil Produzir Deixa eles virem Deixa eles virem Intervalo é o caramba Manda vir Manda vir Vem pra cima Cai pra dentro A impressão que eu tive Que o último ali Eu não encontrei Eu não escaneei Estava bem do lado Caralho Será mesmo O cara dá um rolê E aí encontra o bagulho Áudio importante Aí pessoal Long time no see Walter Looking good for a change I see you've got A new augmented human What happened to 617 And the rest? Their jobs They did what it took To get us here Huh So how's the newcomer doing? Adequately A augmentation Can be unstable We need to choose our battles How's things on your end? I found the data Our friends left behind There's something promising In the watch point O que vocês acharam desse áudio? Sem spoiler Vamos com calma Depois a gente comenta isso daí Com mais calma Duas novas mensagens Duas novas mensagens É, vocês leram Vocês sabem ler Claro Gun 13 Raven You bagged us Some decent intel On V4 I'll report this To Commander Michigan Additionally I'll introduce myself Gun 6 Red But you can call me sir Privileged To be among Balaam's best Even if I am stuck Whipping you Independence into shape Believe you me I'm gonna put you to work Cês viram o nome do cara? G6 Rubro Foi a unidade que a gente enfrentou Na arena lá E ele é o melhor dos caras É por isso que eles estão na merda O melhor dos caras É um Zoado pra caralho Fala mesmo G621 This request doesn't come from the corpse Or the liberation front You'll see when you check the briefing Aí esse áudio aí Já começa a ficar preocupante É o áudio sobre A última missão do capítulo Abraço pessoal Avaliação aí Custa nada De graça Conto com vocês Depois tem mais Um abraço Tchau Tchau